Outro goiano que joga hoje na Série B é o Atlético, 7x15 contra o Oeste aqui no Serra Dourada. Após o empate em Salvador, o Atlético já entra em campo nesta sexta-feira para enfrentar o Oeste, sem Pedro Bambu e Marlon que estão suspensos. Realmente são dois jogadores importantes, que vêm muito bem junto com o grupo, mas eu acredito que quem entrar vai dar conta do recado, está se preparando já faz tempo, uma oportunidade, eu tenho certeza que quem entrar vai entrar bem. Lino é bem experiente e sabe que ser favorito às vezes atrapalha. Essa questão de favorito é relativa, a gente fica fora de campo, sabe que quando começa o jogo tudo muda, às vezes uma equipe que está vindo bem não consegue ganhar, e a gente sabe que esse jogo é muito importante, a gente está bem focado, chegamos de viagem há pouco tempo, mas já se preparando para essa partida. Entre um jogo e outro, menos treino e mais descanso e concentração. O período de recuperação de um jogo para o outro é curto, a gente entende, a tabela é assim, então a preparação tem que ser intensa, é claro que não pode se desgastar muito, mas um jogo perto do outro é isso daí. O tempo que nós tivemos, os 15 dias, nós tivemos de preparação, nós nos preparamos já sabendo dessa sequência, é uma sequência difícil, um jogo atrás do outro, mas eu tenho certeza que a equipe está bem preparada, é uma comissão muito competente, nos preparou bem para conseguir bons resultados. Questão física não vai ser problema para o Atlético, que tem uma comissão técnica competente e o time está arrumado, o cara não corre errado, não fica correndo atrás da bola, e por isso considero o Atlético favorito hoje contra o Oeste no Serra Dourada, 7 e 15 o jogo.